MÚSICA 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 WHISKO Eu posso fazer tudo de um nome, meu amor é o Senhor Meu nome é meu nome é meu nome Eu adoro eu quero ver Vou ver o meu nome é meu nome Quando eu sei que eu não sei que você tem que ser Eu vou me dar o meu nome é meu nome É meu nome é meu nome, eu acho que você tem mais Eu sou bem o meu nome é meu nome Eu quero ver meu nome é meu nome Eu vou te falar com você Você deixou ela de lado por falar com seus amigos sobre a sua organização Ela não preste, eu não aproximei Ela não preste, eu 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 não preste Você deixou ela de lado, eu não preste, eu não preste Você deixou ela de lado, eu não preste, 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 eu Eu não sei se eu acho que aqui é alguém Eu tô fazendo você, eu tô fazendo eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu nunca se eu não sei Oh, oh, agora sim, porra, agora sim, caralho